Comunidade Balon la satisfaça o Serviço Pessoal Saúde Balon e a Triazin Hospital Nacional Guido Valadares tamba reta um atendimento nebelado um dia ou engira a comunidade com sintomas COVID-19 atubar o teste de restreio. Mas que emanejá catona bai e a Triazin Hospital Nacional atubar o teste de restreio maibê pessoal saúde la coifu atendimento horazão sira halode teste de restreio ba família paciente COVID-19 sira maibê la simu e mausileur. A tamba preocupação neco ordenadora força tarefa prevenção no mitiga são surto COVID-19 odete da Silva Viega Satetem, conaba preocupação refere saia nessa maneira a comunicação nebem mag precisa adiar nunela belha acontece tangha futuro. O mecanismo de coordenação e colaboração é importante precisar de reforça. Sempre iria falhanço sira hansané maibê ita bukato hadia. Ame sempre forhanouin kataak procedimento sira irateananega. Testenei ta ta sai hanebê e depois de teste laboratório ita tenkharu kaba hanebê procedimento sira ia rotu. Ame sempre forhanço sira hansané maibê e depois de teste laboratório ita bukato hadia. Ame sempre forhanço sira hansané maibê e depois de teste laboratório ita bukato hadia. Antes de coordenador força tarefa prevenção no mitigação surto COVID-19, Rui Maria de Arouzo, apela a comunidade sira o engiracente moras e simmanas, mear, cacoroc moras, nos sintomas selo, belhehacat, baconsulta e acentro saúde. Rodihalo test terrestreio e fizene babo Lamberto da Silva, Ziemén.